Música É, aqui estamos no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Você passa a assistir a partir de agora o programa do Wiki. Também vamos colocar depois o programa no YouTube. Você pode recomendar, pode avisar qualquer pessoa, seus amigos, seus familiares em outras cidades, em outros estados, outros países, para assistir o programa aí, né? Muito bem, estamos na Casa Estofados, aqui na Rua Verão Soares, sempre com muita novidade. Estamos em pleno fevereiro, pleno verão, muita gente em férias, carnaval. Vamos mostrar nesse programa como foi a Musa do Sol 2018 na Praia, em Candelária. Agradecendo nossos amigos aí da Folha de Candelária, especialmente a colunista Odete Ockens, nossos amigos da Prefeitura de Candelária, Prefeito Paulo Butzki, secretário Jorge Malman, enfim, toda a equipe que organizou o Musa do Sol, que mais uma vez foi um sucesso. Você vai assistir tudo aqui no programa do Wiki e também temos aí a empolgação, alegria, euforia da torcida avenidense. A avenida quando ganhou do Grêmio, o grande campeão da Libertador, com seu time de transição, marchou nos eucaliptos para o poderoso avenida. Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados. Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem. Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria de móveis, decoração, tapetes e estofados. A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Viva o novo! Você é nosso convidado especial. Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil, em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você. Nova SL Ford Santa Cruz, na rua Coronel Oscarioz, junto à rótula do 2001. Aguardamos você! Programa do INC, Colégio Marista São Luís. Daqui a pouquinho começam as aulas, professores já estão aí envolvidos nas jornadas pedagógicas, se preparando para o ano letivo, Colégio Marista São Luís, Ergo Class. Tudo para você trabalhar com mais conforto, mais tranquilidade, aquelas cadeiras maravilhosas. Você senta com prazer, senta com gosto. Ergo Class, na rua Carlos Traim Filho, Agro Sandri. Tudo para o seu pet, para o seu jardim. Ali na rua Ernesto Alves, quase esquina com a Júlio de Castilhos. Vamos ao programa! Primeira atração, a grande atração na verdade do programa, Musa do Sol 2018. Imagens do Renato. Renato Ferreira esteve lá conosco. Fizemos um grande trabalho para mostrar para vocês. Mais uma vez, agradecimentos aos nossos amigos da Folha de Candelária, da Prefeitura de Candelária, que mais uma vez nos convidaram também a participar do júri. Música 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 Fica Marim lindo, cheio de musas, só brilhando, mais do que o sol lá fora, né? E o evento bonito hoje. Esse concurso está consagradíssimo, né? Trigésima segunda edição. Isso é realmente uma conquista muito grande. É uma marca para Candelária, é uma marca... Esse tanto tempo de concurso, assim, né? Cada vez carecendo mais. Santa Maria. Mônio. Aline Gonçalves. Tenho 22 anos. Tenho 22 anos. Você faz, estudou o trabalho? Isso, eu sou acadêmica do curso de fisioterapia, estou no sexto semestre. Gremista, colega. Gremista! Santa Cruz. Santa Cruz do Sul. Tudo bom, Manuela? Tudo bem. E aí? Sou Emanuela Schuster, tenho 27 anos, sou modelo e acadêmica do curso de publicidade e propaganda, e estou muito feliz por representar o município de Santa Cruz do Sul. De mim, do coração? Internacional. Oi, também, Passo Fundo. Meu nome é Manuela, também. Tenho 19 anos e agora eu vou começar a fazer design de moda em Passo Fundo mesmo. E eu sou colorada também. Olá, boa tarde, me chamo Pietra Charão, tenho 20 anos e é um orgulho estar participando do Museu do Sol 2018. Eu sou do Inter. Onde é teu time? Eu sou do Inter. Boa tarde, Marina de Maceres Brunze, 22 anos, sou cirurgiã dentista e trabalho dobrado, né? Porque atual museu é de Menas de Patos. Dá o nisco pra passarela. Dá o nisco pra passarela. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, meu nome é Marina Logue e eu represento a terra da UFA de Caxias do Sul. Seu time? Grêmio. Boa tarde, sou representante do município do Paraíso do Sul, me chamo Neysa Martini, estou me formando em técnico de enfermagem. Grêmio, né? Eu? Olá! Olá, sou Helena Chantes, representante do município anfitrião desta grande UFA. Tenho 20 anos, sou acadêmica do curso de Direito. Tudo bom? Sou Clarice Benvenhul, tenho 20 anos, estou representando pela primeira vez Cerro Largo, vindo lá da região noroeste do estado. Estou me arriscando em duas faculdades, faço agronomia e engenharia da produção. Olá, eu sou Fernanda, venho representando a cidade de Joia, tenho 24 anos, faço relações públicas na Universidade Federal de Santa Maria. E meu time do coração é o Colorado, né? Oi, tudo bom? Sou Eduarda Dallalona, represento o município de Frederico Svall, tenho 22 anos e estou cursando o nono período de medicina veterinária. Sou colorada. Oi, tudo bom? Meu nome é Thaís Domanski, tenho 18 anos, represento na Barracos e sou gremista. Uma boa tarde a todos, meu nome é Evelyn Luana Fritsch, estou representando o Veracruz, tenho 18 anos e sou colorada. Olá, boa tarde a todos, eu sou a Rielis Santana, represento, sou o Riz Gonzaga, tenho 21 anos e sou colorada. Olá, eu sou a Leila Melitio, tenho 21 anos e eu represento o Parabé. Grêmio. 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 Olá, sou a Jezebel Nunes, estou representando o município de Campo Bom e eu sou colorada. Olá, sou a Andressa Marston e tenho 19 anos, represento a cidade de Viamão, sou gremista. Boa tarde, sou a Karina Machado da Silva, tenho 21 anos e represento a minha capital nacional da Rosa e Cachoeira do Sul. Sou de Erechim, sou de Santa Silva, tenho 16 anos e represento Erechim, capital da amizade. Sou colorada. Olá, meu nome é Gineine, eu tenho 21 anos e estou representando o Lagoa dos Triscãs. Grêmio. Oi, eu sou a Fabiana Silva Calvo, sou gremista e represento o município de São Gabriel. Oi, eu sou a candidata Patrícia Padilha, represento a Alpestre, tenho 24 anos e sou colorada. Olá, tudo bem, me chamo Rafaela dos Reis, sou representada na cidade de Palmeiras das Missões e para mim é uma honra estar aqui neste concurso hoje, muito obrigada. Boa tarde, eu sou Martina Borges, tenho 18 anos, sou de Santa Bárbara do Sul, tenho orgulho de representar o meu município. Boa tarde, tudo bem, eu me chamo Jennifer Silva Moura, eu represento o município de Cruz Alto e eu sou gremista. Olá, sou Débora Dretti Valim, sou representante da cidade de Campaná do Sul, tenho 20 anos, lá de cima. Quase Santa Catarina? Quase, quase, faz divisa lá, terra dos quênios, capital do mel, sou colorada de coração. Boa tarde, muito bom, obrigado. Boa tarde, me chamo Eduarda Campaná do Sul, tenho 19 anos, sou representante da cidade de Campaná do Palmeiras das Missões e para mim. Então, já se passa um ano, não ansiosa, passa rápido demais, então meu conselho também é que elas vivam intensamente o reinado delas. Foi um bom ano para ti? Muito, muito bom, o Musa me abriu muitas portas e eu sou suspeita em falar, eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo Musa do Sul, então eu deixo aqui a minha gratidão por tudo. A Grossandre, ampla loja, ambiente climatizado, estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul. A Grossandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes. Uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte, acessórios PET e a mais completa farmácia veterinária da região. A Grossandre fica na rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul. Relaxe e encontre sua beleza. Trabalhe seus movimentos e saúde. Em um local onde saúde e beleza se encontram. Espaço, beleza e descanso. Estúdio D. 7 de setembro, 219. É o programa do I que você assiste aqui no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Salão de Beleza, Escola de Cabeleireiros Inovare, agora na rua Senador Pinheiro 771, bem pertinho ali do lado, na verdade, da PANESUL. Escola de Cabeleireiros da Inesita, direção de Inesita Barbosa, ali na Inovare, agora em novo endereço, na rua Senador Pinheiro Machado. Estúdio D. Fisio Vida, Fisioterapia e Pilates, na 7 de setembro, você desce a Marechal Floriano, chega na esquina do Charro Hotel, você dobra à direita e logo à esquerda vai encontrar a Fisio Vida Estúdio D, direção de Daniel Cruz, com a Ana Paula Pou, a Carola Wagner, a Priscila Almeida, o Roque. Aí na 7 de setembro, então, a Fisio Vida Estúdio D. Vamos continuar mostrando como foi o Musa do Sol 2018, na Prainha em Candelária, um sol, uma tarde maravilhosa, gente bonita, na passarela, também ali na plateia, nas barrancas do Rio Pardo, muita alegria, muita animação, uma chuva de sol e de beleza. Número 4 Geis Evel Nunes Silva, número 5, de Campo Bom Helena Schoens, de Candelária, número 6 Rainha Levy, número 7, de Caxias do Sul Clarice Teveira Benveniú, de Serro Largo, número 8 Gê Santos Thaís Zomanski, de Nova Rádio, número 14 Rafaela dos Reis, número 15, de Palmeiras, da Vicente Eduarda Queroz, de Palmeiras, número 16 Neza Martini, número 17, de Paraíso do Sul Gabiana Vai tudo, faz Patrícia Gabiana Silva Calculan, de São Gabriel, a número 24 Agora sim, Ariana e Santana Saquari, a número 26 Marina de Macedo Esbruzi, número 27, de Velancio Aires Évala e Luana Prit, de Veracruz, número 28 E Andressa Larson, número 29 E então, torcidas, este é o momento de soltar o grito e dar aquela força às candidatas Aos 22 anos, Gê Zagão Possui 1,73m de altura e 63kg Ela é torcedora do Inter De 25 anos, Marina possui 1,70m de altura, 53kg Olhos azuis e cabelos loiros Torcedora do Grêmio Valoriza mais em Caxias, a culinária típica da região 5 de altura, 52kg Olhos castanhos escuros e cabelos castanhos claros Luciana tem 16 anos, 1,75kg de altura e 59kg Olhos e cabelos castanhos claros Gerexin destaca o aconchego que proporciona... E torcedora do Grêmio O que mais gosta em Lagoa dos Três Cantos É a tranquilidade e a hospitalidade das pessoas A praça considerada uma das mais belas do Rio Grande do Sul E declara gostar do Museu Militar e outros pontos turísticos Como o Parque Municipal e as Cascatas Seu time do coração, o Internacional O Balneário Pauapique Com 19 anos, 1,70m de altura, 50kg Manuela desfila mostrando seus olhos castanhos e cabelos castanhos claros Aline Gonçalves Com olhos azuis e cabelos castanhos claros O que mais me encanta em Santa Cruz do Sul É a receptividade do povo Sempre de braços abertos para todas as culturas e etnias Destaca também os números atrativos turísticos A CIDADE NO BRASIL Com olhos esverdeados e cabelos loiros escuros Aos 21 anos Ariely, com receptividade, o carinho e o instinto solidário dos São Luizenses Entre os principais pontos turísticos Destaca a Praça Jaime Caetano Brau Com 56kg Com olhos castanhos e cabelos pretos Ela se revela torcedora do Internacional Sobre Takuari de Venâncio Aires E a concorrente de Vera Cruz Evelyn Luana Pritch De número 28 Desfilando seus olhos castanhos verdeados e cabelos castanhos Em Vera Cruz Em Vera Cruz Admira o espírito público Torce para o Inter E a concorrente de Vera Cruz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Solidária do íart Ensino de Oliveira Em raio da Vera Cruz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL E o Ben Falanche, o Doutor Brasil, cumprir o Rio de Janeiro. E o Ben Falanche, o Bruno de Inchimante, o Rio de Janeiro. Amém. 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 Araira. Uma hipobilização, alegria e grande incentivo a dois cards. Socorro. Santa Maria. O prêmio de torcida destaque vai para a torcida dez... Sucesso novamente trigéens a segunda edição do concurso brusa do sol pode ferir para nós gestores do município de Candelária. Poder ver esse público que veio prestigiar a companhia e que diz assim reconhecia daquela remarkable e vencedora que costumou o lixo. O Cru Alegria número de pontos possivel . mas tenho a certeza de que todas já são vencedoras, porque efetivamente a disputa estava muito acirrada. A mesa fora do primeiro e do Paulo, a 32ª edição, público presente, o tempo que colaborou, e tomara que todos que estiveram aqui saiam contentes e que venham a melhor. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol sete, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis, além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família, em 2016, completando 150 anos. Casa dos Estofados da Avernão Soares, que você encontra aqueles estofados para a sua casa, seu apartamento, sala de jantar, o tamanho que você está procurando. Vem aqui que você vai gostar demais de conhecer as novidades da Casa dos Estofados. União Corinthians, agora dia 11 de fevereiro, baile de carnaval infantil, concurso de fantasias. É o concurso mais badalado aqui da nossa região, a criançada que gosta de carnaval, mamãe, papai, tia, vovó, todo mundo lá no baile dia 11, com o concurso de fantasias. União Corinthians. SL, SL é Ford, Ford é na SL, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Lajado. Quem tem seu Ford, agora nas férias, não esqueça da revisão. O seu Ford merece todo aquele tratamento, com todo o carinho, de parte da equipe da SL. Depois você vai para a estrada, vai para a praia, vai para a serra, vai para o Uruguai, vai para a Argentina, rodando com toda a tranquilidade. Afinal de contas, um Ford merece carinho, e carinho é com a SL. Caça colonial e peixaria da Bete, na rua Assis Brasil, produtos coloniais, aquele peixe temperado, frito, assado, recheado, que só a Bete lá sabe preparar. Agora no verão, reúna seus amigos aí para uma noitada, quem sabe comemorando formatura, aniversário. E os peixes preparados lá na Bete, Casa Colonial da Bete, na rua Assis Brasil. Um abração também ao Luiz Carlos. Deixa eu aproveitar e mandar mais uma vez um abraço ao Valdir Guerque, lá do Bar do Valdir, lá na Carlos Trainskina, com a capitão Fernando Tati. Ali também tem aquele churrasquinho, o espetinho do Mário, Mário Dornelis. É isso aí, um grande abraço ao Valdir e ao Mário. E agora vamos fazer uma interrupção no programa, nessa matéria que nós estamos mostrando da Musa do Sol, para mostrar como foi a Avenida e Grêmio, a vibração da torcida avenidense. Olha quanta moça bonita, quanta torcedora bonita nos eucaliptos. Música Vida! Vida querido! E a turma dele, a noite está com ti! Vida! Vida! Amém. Aplausos. 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 Aplausos . Aplausos. Olha o jogo de domingo. Oi. Bem bom. Vamos mesmo. Obrigado. Quando você entra na Casa Colonial e Peixaria da Bete, fica com água na boca. Razões para isso não faltam. Queijos deliciosos de vários tipos e sabores. Vinhos do jeitinho que você gosta, dos fabricantes mais renomados até os coloniais em garrafão. Peixes sempre fresquinhos de vários tipos, inteiros ou filés. Experimente. Casa Colonial e Peixaria da Bete. Rua 6 Brasil 780 em frente à RBS. Programa do IK, canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Nosso telefone para contato é 3902-5789. Coloca na telinha aí, Renato. Nosso endereço digital também. Você pode mandar seu recado. E depois você pode assistir o programa também no YouTube. Vamos colocar o endereço aí, Renato. E agora, bloco final, parte final. Musa do Sol 2018. Um sucesso de beleza na Prainha de Candelária. E parabéns, Caxias do Sul. A Marina, grande vencedora. Emanuela Schuster de Santa Cruz do Sul. A primeira princesa. Muito bem aí as nossas candidatas também de Veracruz, que também entrou entre as finalistas. A candidata de Benão Soares, uma moça muito bonita. Vamos conferir então aqui o Musa do Sol, a reta final do concurso. A candidata, Patrícia Padilha, representante de Altestre, escolhida como Musa Fotogênia 2018. A candidata, Karen Keller, Musa do Sol, 1997, para fazer a entrega da faixa à segunda princesa. O título conquistado por Luciana Silva, representante do município de Erechim. Neste momento, a princesa do ano passado, então, entrega a faixa à Emanuela Schuster, princesa do Musa 2018, que é do Santa Cruz do Sul, que foi a candidata de número 20. que é do Santa Cruz do Sul. Neste momento, a nova musa recebe a sua coroa Nas mãos de Juliana B, na musa de 2017 A eleita pelo júri também recebe um cheque simbólico no valor de 5 mil reais Convido o prefeito Paulo Gutschi para fazer essa entrega simbólica para a nova musa do sol Muito emocionado, muito feliz em poder representar a Caixa do Sul Muito acolho, obrigada por todo o canelário Eu adorei conhecer as caras, pelo apolimento O que eu ia fazer com dinheiro? O que eu ia fazer com dinheiro? O imbecil Parabéns Obrigada Obrigada Durascondil Não O curso do Mundo dos Colos vem traz jornal Encontro com o Verão. O curso do Mundo dos Colos vem traz jornal Encontro com o Verão. Beleza de concurso, parabéns às eleitas, parabéns aos organizadores, nossos amigos aí de Candelária, que na véspera receberam as candidatas, teve um grande baile, um jantar de apresentação no Clube Rio Branco, depois baile, muita festa, muita beleza e as meninas depois, domingo, desfilando na prainha, a famosa prainha de Candelária. E é isso, gente, até o próximo encontro aqui no 14. Lembrando, União Corinthians, baile de carnaval infantil, domingo, dia 11, concurso de fantasias. Leve seu filho, sua filha e se divirta! Música Você assistiu Programa do Wiki!